E com relação ao número, Florianópolis, vamos ficar com o caso de Florianópolis, se quiserem também, Lages, que são dois candidatos muito ligados ao governador, Carmes Anoto, Cidadania, que foi secretária da Saúde, Jorginho Melo. Só que em Lages não tem 22, na cabeça de chapa. Há exemplos de Florianópolis, também não tem 22. O 22 é vice de Topazio. E lá em Lages, nem isso. O vice é do Podemos. Então, onde tem 22, o candidato que quer pegar carona no Bolsonaro vai se dar mal. Pô, agora, onde não tiver, aí vai valer o quê? A sinalização política do próprio Bolsonaro, de Jorginho, de deputados parlamentares. Dá para fechar esse raciocínio. Mas tem Chapecó também, que não tem 22. Mas ali foi por pura desarticulação. Por pura desarticulação. Ah, mas então, peraí, não tem 22, o João Rodrigues é ligado ao Bolsonaro, isso quer dizer que vão votar no João Rodrigues? Pode até ser. Até pode ser. Jorginho Melo não vai pedir. Nenhuma liderança, nem Carol, nem Daniela, ninguém vai pedir. Mas, ao natural, considerando as manifestações do prefeito, a ligação que tem com Bolsonaro, pode ser que haja uma migração. Até porque lá vai ser a radicalização entre o PT e o PSD. Agora tem um detalhe. Bolsonaro não vai achar a Pecó. Bolsonaro não vai achar a Pecó.